O exército do Zimbábue desafia pela primeira vez em mais de três décadas o poder do presidente Robert Mugabe. A capital do país despertou esta manhã com a televisão nacional e vários edifícios públicos ocupados por militares após relatos de vários tiroteios e explosões. Pelo menos cinco responsáveis do governo e da polícia terão sido detidos durante a noite, entre os quais o ministro das Finanças, Inácio Stombo. Num comunicado lido em direto na televisão nacional, um dos responsáveis do exército nega, no entanto, tratar-se de um golpe militar, falando de uma operação para deter o que considera ser a rede criminosa em torno do chefe de Estado de 93 anos. Queremos assegurar que o presidente e chefe das Forças Armadas do Zimbábue encontre a sessão e salve em segurança. A entrada em cena dos militares ocorre num clima de crise económica e de fratura dentro do partido governamental em torno da sucessão do presidente, uma semana após a demissão do vice-presidente, denunciada como uma purga pelos militares. Emerson Nangagua, um veterano da Guerra da Independência, tinha sido alegadamente afastado do cargo pela atual primeira-dama, Grace Mugabe, que aspira a suceder ao marido na presidência.